Temos aqui dentro da casa do nosso amigo Roberto para fazer um vídeo aqui, era para nós fazer o vídeo da entrada e para nós fazer Toma! Tem mais outra Essa aqui é a mão dele A mão das pedras Olha gente, é mais uma de pedra diferente aqui em Roberto Pedra toda preta Preta, preta, não tem Não é tinta de nada não gente É o... É dela mesmo essa pedra Da natureza Vem aqui na sala do nosso amigo Roberto Fazer esse vídeo para vocês Quem não for inscrito vai no canal do nosso amigo Roberto Desafio do Sertão, a gente é City Titanic A vida na roça e cultura do nosso amigo Quadratão e nosso canal também Chamo na bota Vamos aqui Olha City Roberto Aqui passa o rio aqui Rio Pajor né gente Rio Pajor passa aqui nesse... Nesse lugar nós estamos aqui Ô Roberto, mas no tempo do torno aqui já chegou até aqui, espetura aqui ó Tá no esvazeiro ali ó Eita Tá no esvazeiro ali Até no esvazeiro ali na frente Ali também ó, pega água por cima ali ó Aqui deve ser um mundão de água bonita aqui né Roberto Aqui na... na... no sítio do nosso amigo Roberto Aqui é município de Guaraci ainda aqui né Município de Guaraci, também na casa do nosso amigo Roberto aqui nesse vídeo Aqui aqui perto E aí gente, vocês... que nem Roberto falou, vocês já acentuaram o capim dentro meio de pedra aí ó Roberto ele é bicho é trabalhador mesmo, é que nem eu gente Eu já acentuou ele aqui em cima de um lajeiro eu... Eu aqui ó... E aí você falou que só crê galinha Eu não crê não, eu entrego galinha, eu nem crê que eu não tenho nem criar Pessoal já me dergalinha nas entregas que eu faço e eu... eu não pego como é que eu... Eu pego pra comer Não pra matar e comer Agora pra criar não tem como criar, não sei não É assim... Ó, a nota do real Olha aí, Roberto tem esse chapéu pra vender gente lá Vocês fizeram aí ó, mostra aqui Roberto o chapéu É das pegas de boi Chapéuzão bonita, é da Nelora Bicho é patrocinador da Nelora Boi Nelora né Aqui é pra gente Hehehehe Hehehehe Olha gente, o modelo bonito ali ó Vai André que tem uma voz aí As pedras do Mocó aqui gente Vou mostrar aqui pra vocês ó Vou jogar bonita aqui Não entendo pra sorrir o pajão gente tá O lugar bonito né Cheio de bola gente Aqui no sítio nosso amigo Roberto Zé Manso do canal Desafio do Sertão Vamos visitar aqui esse sítio dele Chegamos tarde Acho que tá bom Vamos embora Tá esperando ali pra nós subir lá em riba Subir lá em riba, esse ele tá cagando ali né Tá com a coragem É É Fazer um medo Fazer um medo Vai ter um pandinho mesmo Chega Lagoa da roça pra cá Roberto Chega Lagoa Aqui na casa do nosso amigo Roberto Vem visitar hoje aqui que o padre Tonho tá cansado já Peço Peço que higiene Tonho Tonho já tá subindo a ladeira Se Peace Fogando Vai ter um zoom Não tem doom Não tem zoom Não tem Eternal Olha a final, vamos para onde, Roberto? Cai Guaraci por aqui Vou te aguardando, vou te aguardando por aqui Aqui, tomou um desfito do nosso amigo Roberto Esse aqui tem um grande aqui O René Cisco está errado, o René Cisco está sendo filmado Olha a machista, a machista está na cena É machista, é machista Agora está subindo, já está no sol do treco É bom Tem um campão Tem um campão? Tem um campão Começarem lá É porque Roberto ainda não se topou na live Mais René Cisco É porque Roberto ainda não se topou na live Mais René Cisco A comparação do campão e René Cisco Bota do lado aí, fica do lado dele Ninguém sabe o que é mais perdido, se é Roberto ou René Cisco Ele ficou para casar de novo Casou de novo Roberto Lagoa na roça Casou de novo A minha mulher vai Olha a lagoa, olha o que René Cisco está dizendo René Cisco está dizendo que Lagoa casou com aquele da mulher Eita José Eita José A gente vai pular o raro dessa moto Por que você vai chegar lá gente? René Cisco já levou as cabras lá As cabras de Roberto e a Manoas Olha René levando as cabras de Roberto Cadê René? Como é que é testado? Como é que é testado? Foi buscar a Manoas Ele estava aqui gente Ele estava aqui ó, cercado aqui Perto de nós E Roberto pediu para ele levar Chamar as cabras E trazer para cá o menino inteiro Rian Abraço para o nosso amigo Rian E Mirian, a esposa do nosso amigo Roberto Chama Vamos descendo aqui para cá Para a casa dele Buzera bonita aqui Esse amigo Roberto Olha o boy Chama Ele é mansinho O cupim dele Como é que chama esse negócio? É mamilo ou cupim? Olha que chefe bonito Esse aqui é o Carreileno Esse carro lá Não tem problema Só o lugar do nosso amigo Zé aqui ó É a manhã Poxa e pôr Chega rapaz Uma vez que está tudo isso Oh 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 Uuuu! Uuuu! Haha! Uuuu! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Eu acabei. Eu acabei. Eu acabei. Eles voltam. E aí? É bonito. Show de bola. Não gosta do que é boa, vem pra cá. Fazenda rei dos gatos. E aí? É bonito. Tem certeza. Boi rajado. Fazenda de Roberto. Fazenda rei dos gatos. Do gato. É. É cheio de bola. Tem que ver aí, velho. Fala mal de Roberto. O que tá aqui no... Olha aí, gente. Olha aí. Olha a casa do Roberto. Onde é que ela tá? Tá ali. Mirinha tá na porta. Aponta aí, Roberto. Pra ver se... Lá ali em cima. Olha aí, a casa do Roberto lá na frente. Lá em cima. Lá em cima. Lá em cima. Olha a temperatura que nós temos aqui, ó. Esse golzinho é de nós. Olha. Gela. Olha. Só de boa aqui. Aqui é 10. O dele é 5. Aqui é 10. O dele é 5. O dele é 10 dirigindo lá. O dele é 10. Passando marca. O que? Fica lá. Fica lá. O negócio tua, gata, pra lá, gente. Vamos embora, gente. Vamos sair agora na casa do Roberto. Não, não. Fica com suas gatas. Fica gata. Vamos embora. Aí, ó. Vamos embora no golzinho. Vamos embora. Vamos embora agora que vamos sair da casa do Roberto. Vamos embora pra Tabira. Valeu, Roberto. Roberto. Valeu, Roberto. Tchau, Mirinha. Tchau. Até mais, Rotorio. Tchau, 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 tchau. E vamos embora. Vamos embora, Tony. Vamos embora, Tony. Depois vem aqui. Eu posso levar esse negócio do lado. Vamos embora. Valeu, gente. Estamos muito casturados.